Há 15 anos na Holanda, Eric Botteguin vai deixar o Feyenoord e cogita voltar ao Brasil brasileiro com mais jogos no campeonato holandês. Com 259 partidas, o zagueiro Eric Botteguin deve deixar o país ao fim da temporada. Após 15 anos na Holanda e seis temporadas no Feyenoord, ele não vai renovar contrato com a equipe e analisa ofertas para o futuro. O paulista, de 33 anos, cogita voltar ao Brasil, onde não atuou profissionalmente. Estou analisando junto com minha família. Em breve devo ter algum retorno. Estou aberto a ouvir todas as propostas, seja do Brasil, seja da Europa, revelou Eric o contrato de Botteguin com o Feyenoord acaba em junho, e ele pretende encerrar seu ciclo na Holanda. O zagueiro passou pelas bases de Palmeiras, Grêmio Barueri e Internacional, até se transferir para o Zuoli, em 2007. Depois, Eric foi para o NAC Breda, jogou no Groningen, e, desde 2015, está no Feyenoord, onde conquistou o campeonato holandês em 2016-17. Ele foi eleito para a seleção do torneio em março.